Eu tenho certeza que você quer pegar a katana do Deadpool? Sim, a mochila dele! Nesse vídeo eu ensino a vocês a como pegar ela. Então fica até o final do vídeo pra saber tudo como conseguir ela. Você tem 5 segundos pra deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Se você não conseguir, você nunca mais ganha nenhuma partida no modo Battle Royale. Salve suas vitórias com seu like. Quer ganhar presentes totalmente de graça no Fortnite? Apoie a gente na loja com o código CASTOR e comente aqui embaixo o seu nick e a plataforma que você joga. Assim eu vou conseguir adicionar todo mundo e mandar presentes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, eu sou o CASTOR. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o guiazinho de como completar os desafios da semana 4 do Deadpool. Mas antes, não esqueça de se você for novo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Eu trago live e vídeo de Fortnite todos os dias. Falando nisso, eu acabei ficando um tempinho sem trazer vídeo. Eu tava sem ideia total do que trazer, então agora eu vou tentar voltar a fazer vídeo todos os dias. E também deixa o like aí pra ajudar. E se quiser ajudar ainda mais e concorrer a presentes, apoie a gente na loja de itens com o código CASTOR. Tire uma foto apoiando ou comprando algo e mande lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição e também tá na tela. Então me segue e manda lá uma foto me apoiando pra você tá concorrendo a um presente. E também mande o seu nick da Epic Games pra mim te adicionar. E aproveite agora que você tá aí embaixo e desce lá embaixo, mesmo nos comentários. E comente desafios aqui embaixo várias e várias vezes pra mim saber que você assistiu o vídeo até aqui. E galera, vamos pros desafios. O primeiro desafio é você encontrar a Katana do Deadpool. Eu não tenho a localidade exata dela, até porque eu estou gravando 3 dias antes dos desafios saírem dentro do Fortnite. Então eu não tenho a localidade exata. Qualquer coisa, se ela não tiver em alguma dessas localidades que eu vou falar, eu vou tá deixando aqui na descrição um link ou até mesmo a localização dela digitada pra vocês saberem onde está, beleza? Se você olhar e se eu falar uma localidade aqui no vídeo e não for, dá uma olhada aí nos comentários que provavelmente vai tá a correção do vídeo. Mas basicamente, ou ela pode estar no banheiro do Deadpool, onde todos os itens já esteve até o momento. Porém, o Desentupidor na semana passada esteve em um lugar diferente, que no caso foi o lobby da Tenetina. Então aquele lugarzinho da Tenetina, aquele espaço da Tenetina, pode estar lá. Se não estiver lá, está no banheiro. Se não estiver no banheiro, está no lobby principal. Que no caso é o hall principal, onde tem todas as skins ali, a mesa de desafios, tá tudo ali. Então se dá uma olhada geral ali. Se não tiver, dá uma olhada aqui nos comentários que provavelmente vai tá a localização exata pra vocês. E galera, o segundo desafio é muito, muito fácil. Que é você causar 10 mil de dano em construções de oponentes. E obviamente, como eu vou dizer, faça esse desafio na Equipe Tumulto. É muito mais fácil você ir por lá. E uma detalhe, procure achar explosivos. C4, Granada ou Rocket. É a melhor coisa possível. Lá pro meio do jogo, vocês vão ver que a build vai tá gigante. Um monte de gente buildando, um monte de construção pelo mar. Explodindo tudo que você vai conseguir bem, bem rápido. E se não conseguir na mesma partida, tente na próxima. Mas você pode fazer, pode somar esses danos. Não precisa ser somente em uma partida. Mas de qualquer forma é isso, galera. Corra um pente inteiro de M4. Fica lá gastando munição, atirando em construção de oponente. Não pode ser de amigo. Detalhe a isso, tá bom? Senão você vai gastar toda sua munição e não vai adiantar nada. Então preste atenção aí se é de inimigo ou não. Mas galera, de qualquer forma é isso. Muito obrigado por ter assistido a vídeo até aqui. Lembrando, qualquer correção, qualquer erro meu, desculpa. Link aqui na descrição dos comentários, na real. Dá uma olhada lá e fala nos comentários, comente desafios várias e várias vezes aqui embaixo, velho. Eu também quero saber se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa aquele like e inscreva-se também. Apoie a gente na loja com o código CASTOR. Galera, desculpa a demora de vídeos, mas eu tô tentando voltar ao máximo agora, beleza? Galera, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.